Artistas não pararam. Mesmo em casa, a imaginação voa livre e dá espaço para produções caseiras. Pois é, soluções para diminuir a distância com o público. Veja as dicas da Agenda Cultural. A cantora paulista Mônica Salmazo encontrou uma maneira de receber visitas. Calma, é tudo à distância, online. Cada um em sua residência, público e artistas, mas na mesma melodia. É o O de Casas. Nenhuma pessoa chega na sua porta e fala O de Casas. Só que como você não pode sair, outra pessoa também não, então fica O de Casas. O começo foi espontâneo. Uma iniciativa para não paralisar. Ajudar com o exímio instrumento que possui. A voz. Num momento como esse, a arte tem uma função que é a função mais nobre dela, eu acho, né? Que é a de organizar as nossas emoções. Cria uma união, uma identidade emocional. Já são mais de 80 encontros, com presença de Chico César, Tereza Cristina e Chico Buarque. É um encontro prévio, pelo telefone combinando, depois é um encontro na hora de cada um fazer o vídeo. Então tem afeto o tempo todo. É um encontro real, mas parcelado. Para compartilhar dessas vibrações, fica de olho no Instagram, arroba, underline o, underline d, underline casas. Também está disponível no Face e YouTube da artista. Já faz um mês que a gente está assim, a sensação que eu tenho é que passou mais tempo do que os 10 anos de casamento anteriores. Sem sair de casa, Denise Fraga ganha a internet. O projeto começou daquele lado, ouvindo histórias. Depois, veio aqui, para o palco. No tablado, o monólogo Eu de Você potencializou relatos e conquistou o público. Com o início da pandemia, a turnê foi interrompida. Mas agora, Eu de Você, Horas em Casa, chega no universo virtual. Nessa telinha, crônicas semanais, para a gente assistir na palma da mão. O Horas em Casa não são exatamente histórias reais, mas são inquietudes reais. Em todas as casas, acontecem coisas que, para um artista, é muito curioso. As gravações acontecem em casa mesmo. A família toda junto, marido e filho. A gente faz em casa, que eu, Luiz, o Pedro, meu filho, fazemos a luz, fazemos o Pedro na câmera, o Luiz dirigindo. Ai, Tiago, para de mandar essas figurinhas, que eu não entendo o que quer dizer. Com humor, poesia e críticas sociais, um respiro nesse momento tão agitado. Tem episódio novo todo sábado no YouTube, Eu de Você. É divertido, aponta denúncias que a gente quer fazer e, ao mesmo tempo, dá esperança. Tenho cuidado com as pessoas que não têm o vermelho aparente em suas expressões. E de hoje, até 10 de agosto, dá para conferir a trilogia do confinamento. Em três curtas gravados em casa, o ator Lucas Sancho traz reflexões sobre o isolamento em perspectivas diferentes. As sessões são de sexta a domingo. Os ingressos são adquiridos na plataforma Simpla, de 10 ou 30 reais, para auxiliar o núcleo de teatro, o ator maestro. Enquanto você não lembrar quem realmente você é, você não vai... Simpla.